Como é que é? Estamos bem? Ou não querem dizer ao Zé Rico? Bora, vamos ver os andamentos de Lisboa até ao Qatar. Vamos para o segundo episódio. Conseguiram ir até lá acima, a guarda. Depois conseguiram, imaginam, iam conseguir uma boleia até Salamanca. O que é que acontece? Encontram um indivíduo que vai precisamente para o destino deles, que é onde eles tinham que passar, que era Toulouse. Na mesma boleia, conseguem não só passar por Salamanca, como ir até Toulouse. E qual é que era a melhor maneira de começar isto? Daquela maneira que vocês também deviam começar este vídeo, que é deixar um likezão maravilhoso. Bora, amiguinhos, vamos continuar. Andamento, episódio 2. Fomos desafiados por um cantor viral francês. Nós vamos à boleia desde Lisboa até ao Qatar. Vamos atravessar mais 10 países, apanhar inúmeras boleias, colocar-nos em situações desconfortáveis, conhecer pessoas incríveis e cruzar 4 fuzos horários para desejar a boa sorte ao Ronaldo. Depois de muitas leis, uma noite mal dormida e várias... E o becaneiro a terem sido recebidos pelo Ronaldo, lá era brutal. E aí, Jesus, tiveram uma grande ação. Na França, é por causa das dificuldades, é muita dificuldade. Tu não sabe o idioma. Para tudo é difícil, até as coisas simples. As mais básicas. As mais básicas. Aquela coisa do... Não, tem que dar um jeito, tem que dar um jeito, tem que fazer. Tem que dar um jeito. Eu acho que a gente, desde sempre, desde criança, aprende com essa... Não, tu tem que resolver. Tem que dar um jeito. Tem que viver nessas dificuldades. Tem que ser isso, tem que... Por exemplo, tu não tem carro. Tu não sabe falar francês. Tu não tem dinheiro. Tu não tem nada. Só obstáculos, 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 obstáculos. 12h22, é a última hora. Se nos quiseres levar até Nice, também aceitamos. Seguimos já. E já te estás a esticar. E aí, é um caraças brutal, velho. Arrancaram de manhã, foi até às 19h22, meu. Obrigado. O que nós estamos aqui a fazer? Nós estamos em Toulouse no segundo dia. E dá sorte, Zé. Em Toulouse no segundo dia. São 18h30, só agora é que vamos começar a apanhar as boleias. Atrasarmos-nos, bué. Mas é, o dia de ontem foi passado a conhecer a cidade. Fomos à Decathlon também, tratar de comprar a tenda e-se à cama. Porque só com uma tenda não conseguimos dormir, não tínhamos condições. E agora estamos com o objetivo de chegar até Nice. Bora, vamos a isso. Vamos apanhar a metro até à saída da cidade, porque apanhar a boleia mesmo no centro era impossível. Vamos para uma retura. Vamos para onde? O Bruno não ouviu nada. Vamos à retura. Bom, mas é... Faz sentido ir até, digamos, à saída da cidade para conseguir apanhar a boleia, ou pelo menos perto da autostrada ou algo do género. Deve ser duro, Zé, pedir boleia. Porque é assim, tu ao pedires boleia, vais ter que ter uma aceitação por quem te vai dar boleia. Uma pessoa que não te conhece, não sabe de onde és, não sabe de onde vens, não sabe a tua personalidade, de onde te conhece, basicamente. És um estranho. E para te meter a ela, a ti, dentro do carro, quanto mais a três lanzudos, Zé. Vocês são de três lanzudos. Bem, saímos daquele sítio e vamos agora em direção a outra. Returna ali mais à frente, já mais perto da autostrada. Tá, agora acabou aqui a parte pernal. Vamos ter que atravessar isto. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai E vão subir na autostrada mesmo? Ah, seja complicado. Estamos a pôr em casa a nossa vida. Não há outro nome perto de dealı. Podemos dar espaço a um olhar. Ah, este não vai ser nada fácil. Vamos associated with us. Outros! Ai, eu também vou para o meu Peliga, andava à raca, velho! É assim, isto é uma comunidade que se tem de suportar uns aos outros. Até porque dá-nos jeito que eles vão embora dali, que eles estão muito a... É que nós estamos a pedir bolés depois dos carros já terem passado por eles. E a porra toda é que vocês estavam primeiro! Somos cinco, também não dá jeito. Este sítio aqui é o E-Mau, porque os carros vêm bem depressa. Não há bem sítio para eles pararem. E já estamos aqui há uma hora. Já são duas da tarde. Deixámos o tempo avançar um bocadinho. Ah, fogo, meu! Até uma pita e não para! Agora temos duas hipóteses. Ou vamos para a portagem ou vamos para a estrada nacional da Carrecação. São tipo 80 km. O problema é... Quando eu meti em estradas nacionais, depois é um 80 para... Para começarmos a mexer na autoestrada. Pá, podemos ir até a... Ah, ele já tem experiência! Ele já tem experiência disto! É melhor! Isto recordar que ao segundo episódio ainda não foi o nome deles, não? Não estava à espera disto hoje, não. Mas dá para ir por aí? Tem que mudar, não é? Tem que mudar de casa. Passou para o funcionário. E está fechado. Fala-se! Ah! Começa a aparecer o desespero. Começam a aparecer as baixas decisões. Começa a aparecer o cansaço. Fome, não acredito que eles devem ter levado comida e bebida, logicamente, não é? Nós, neste momento, estamos exatamente do lado oposto de onde temos que estar. Depois de 4 horas sem conseguir sair de Toulouse, o desespero começava a intensificar-se e então tivemos de mudar a tática e pensar em ir para uma cidade mais perto. Pois, e se funciona se eles forem andando para cidades mais perto? Ah, está mesmo complicado. Não sei como é que funciona. Se eu não sei lá se funciona, o que é que funciona? ve ser ela. Não estamos semhhogros para synagogue,achte-se, de que entraram a smartphone. Et ma landscap думаю-la... Olhe, conseguimos ir. San Andreas! San Andreas! sequencesam! Quanto estiver indo lá agora? Estamos provando de evento para o Montpellier. Sim, exatamente à Montpellier. Sim, estamos tentando ir para a autaroute, acho que é mais fácil. Sim, em Montpellier e em Provence, mas talvez um pouco tarde para chegar lá hoje. Vamos ver. Em Provence são cerca de 6 horas, em Montpellier são cerca de 3 horas. Carassas! E a cena é essa, é que depois tem a dificuldade em Portugal, ok? Falam a mesma língua que tu. Eu não estou a dizer que eles não sabem falar francês. Já vi que eles dão um toque no francês e falam francês e falam inglês. Aqui, nas nossas estradas, temos o nosso contacto, o nosso gaveta portuguesa, o nosso contacto português. A partir do momento que estás lá para fora, acabou, és um português fora do teu país a pedir boleia. Ainda há mais uma adversidade. Então, boa sorte. Pessoal, meu número, talvez, se você quiser. Eu não sei se você vai ficar toda a noite, você acha? Eu espero que não. Não, eu espero. Se você quiser, eu posso levar o meu número. Talvez 11, se você estiver aqui, texte-me e eu posso ver. Muito obrigado. E aí, a malta bem pequena, Zé. Ou seja, ou talvez, a casa. Temos um quarto, você pode dormir. Oh, bom. Isso é bom. Isso é uma boa vista. Ai, que legal. Que legal. A malta bem pequena, estou a ver. Apesar deste boost, meu. Este boost, temos dormido, no pior dos casos. No pior dos casos. Eu não sei o qual movimentada é que é essa saída. Não é. Não é, não é muito. Mas, seja o que Deus quiser. Mãos ao meio. Bruno! Nós hoje, vamos para Montpellier. Vamos. Será? Bora, vamos a isso. Bora! Montpellier com eles. Essa merda é dura para caroças, velho. Há vão eles. A malta bem fixe, do bem disto tudo. Esta está um bocadinho antes de Montpellier, mas pronto. Pelo menos fica na estrada que queríamos originalmente. Estamos no bom caminho. Nós pensávamos que já não íamos sair de Toulouse, mas finalmente conseguimos arranjar aqui uma boleia que nos vai deixar para além de Montpellier. E por isso, nós ainda vamos tentar chegar a nisso. Vai ser praticamente impossível. Nós, mesmo assim, ainda vamos tentar. Tem tudo aqui? Sim, posso? Sim, claro. A malta, que eles não devem ter falado muito, viram ali que não. Olha, fast-flug para cima, bora. Ao menos é calorias, é energia, não é? Ao menos é como se fosse uma prendinha boa para eles. A malta é que se vê que não há grande conversa, viram? Não é pressa muito, é sério. Quando estamos aqui no homem na estação, ele vai nos cantar uma música. Sim. Em português. Em português. É em português. Não, em francês. É isto. Um som. 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 Vídeo completo no Instagram, dos andamentos. Acompanhe as redes deles, biguinho. Com o Chazan tentámos descobrir a música que ele tinha cantado e descobrimos que ele era um cantor francês com milhões de visualizações. Caraças! Tinha uma música em Portugal e contrato com a Veve. Tudo isto porque estávamos na sessão de serviço às 10 da noite à procura de boleias para Nice. Naquela hora? Na direção de Nice. Eu não tenho que ter um lugar, mas eu vou me enviar aqui e eu vou voltar à Montpellier. Obrigado, bom dia. Nós vamos para Portugal, a Montostop. A Júba, a Júba, a Júba, a Júba. C'est duro. Mais em Provence, 7 direções. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já confirmados que não ia mexer desta sessão de serviço, não tivemos outra opção sem se pensar no que é que íamos jantar. Agora, o que é que temos? Temos uma vasta seleção de raviolis, que diz vasta, diz de marca branca do Carrefour. E depois temos a feijoada do continente. Quer jantar? A gente tem venda? E vamos arvinhar qual é que é o... Espera, por acaso trouxe. Ei, então bora fazer isto. Tu tens uma venda? Porquê que tens uma venda? Bora inovar. Isto é um conteúdo inovador. Poxa. Isto é feijoada. Porquê é que eles se lembraram no meio da viagem? Não sei, ainda aqui, ó. Aí. E já estamos a sujar a mesa toda. Isto é caril. É o do Duarte. É o... Chicken Curry. Chicken Curry. Não tem sentido. Bora comer esse lixo, hein? Já acabamos o jantar. Já é quase meia-noite. Agora vamos fazer um reconhecimento do sítio para ver qual é que é o melhor lugar para colocarmos a tenda. Ah pá, e amanhã é começar logo manhãzinha aqui a pedir boleias. Isto é o nosso lugar para a noite. Céssio, penso eu assim. E banhos e essa merda toda, velho. É que eu não os vi dormir num hotel ainda, meu. Isto é... A segunda noite, supostamente, né? Estou em França. Isto é para ver quem é que vai dormir sozinho, ok? Pedra, papel, tesouro, 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 tesouro. Perdi, perdi, perdi. Até vais dormir sozinho, Duarte. Vou dormir sozinho. Bonjour. Este foi o nosso lugar durante a noite. Mesmo em frente à estação de serviço. Mas já, dormiu-se bastante bem. E agora o nosso objetivo é seguir para Nice. Ainda são cerca de 270 quilómetros. É isso. Bora apanhar boleias. Até os passados, velho. Let's go. Noice. Não, não é ninguém está. Estou sem serviço. Não. Eu tinha visto a pancártir, mas não. Não. Não, não estou. Desculpe, desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Não, não entendi. Obrigado. Abre. Você tem alguma chance de ir para Nice? Nice? Não sei, galera. Porque nós vimos que os italianos têm um lugar de lugar. Sim, sim. Foda-se, pararam, meu! Ai, amarado, velho, separarem-se! Por um lado é um pensamento bom, porque eles são três, né, três, arranjar boleias já é difícil, arranjar boleias para três pior ainda, e de repente separaram-se, ai, deve ser marado, com o propósito de, pá, a gente promete que só apanha a boleia de um carro se levar mesmo ao sítio onde o estás, ai, caralho! Não sei, será que acabámos de conseguir boleia, um minuto, um dos... Ai, era fantástico, Zé! Fantástico! Não pode ser verdade! Nós deixámos o Bruno, passado um minuto, tentámos este gajo e ele disse que... Eu vou à aventura maluca, meu! Depois desta porra vou começar a dar boleias, meu! Depois desta... Vez em quando, não é cada um que eu vejo, olha, vou dar boleia, não! Se eu vir assim... Epá, sei lá, malta à saída da autostrada, eu vou para o Algarve. Se eu estou a sair e vou em direção ao Algarve, a pessoa só pode ir até o Algarve ou pelo menos fica a caminho, porque para o mar não vai de certeza, não é? Pode ir para Marrocos, mas... Esperámos agora para descansar. Ok, agora conseguimos chegar primeiro com o Bruno. Corrida vencido! Porra se chegar o primeiro com o Bruno, velho! Já estamos capando isso. Olha! Todo arrebentado. Está, Zé? Estás bem ou queres ver a gente? É incrível, meu velho, é bacana. Gostaste de viajar sozinho. Ok, ok. E aí, foi, pô, é dado fácil. Isso é nice! Mas há muita malta que não aparece, já repararam? Deve ser as pessoas que não pedem, se calhar. Ou aliás, que pedem para não aparecer. Para atravessarmos o país a dar toques na bola. Temos um minuto. Hã? Um minuto? Yeah. What? Vambora, vambora. Vamos aí. Vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Fantástica. Obrigado pela vossa companhia. E vemos amanhã para um novo episódio. E ver se os homens conseguem lá chegar a sinal. Fiquem bem. Beijinhos! Lá, vambora. Lá, vambora. Tá bom! Bíj. Tchau, tchau.